Olá meus amigos, esse sim viajante, eu tô aqui com o meu amigo seu Aldalho aqui da Vazia Grande em Bom Conselho Seu Aldalho, eu já fiz um vídeo dele aí mostrando a vocês, olha Seu Aldalho tem uma deficiência aqui pesada, teve que amputar as duas pernas E graças a Deus que ele ainda tá com a vida, né? Ele contando a história no outro vídeo Quando ele foi entrar pra sala de cirurgia, foram 15 Ele foi de número 16, quando ele ia chegando, a 15 ia saindo em óbito já, né? Aí seu Aldalho hoje tá com um problemazinho aqui E eu queria pedir a vocês inscritos, ou não inscritos, que puderem estar vendo esse vídeo Se vocês puderem fazer alguma coisa pro seu Aldalho, é simples aqui, viu? O caso é muito simples, porque eu só não faço isso por ele, porque eu não entendo dessa parte ali de elétrica Mas o pedido dele aqui é simples, né, seu Aldalho? É uma ajuda aqui com a cadeira, né? Pra ajeitar a cadeira, né? É verdade Ô, seu Aldalho, muita luta, né, meu irmão? É A cadeira, pessoal, olha, de seu Aldalho, pra vocês verem, ele não tem as duas pernas não, olha A luta dele aqui é pesada, é aqui no braço, com essa cadeirazinha manual, olha Ele teve um filho de Deus, foi quem, seu Aldalho, que fez isso pelo senhor? Teve, moço, essa daqui e essa daí, a cadeira de banho, foi o vereador dominador, Antônio Cardoso Antônio Cardoso Olha, arrumaram a cadeira pra ele, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, olha Essa cadeira aqui, ele tá, ele já deu umas voltas nela, mas uns dias pra cá, ela apresentou um problema Ele mandou dois recados, pra ele, que ele tem um pernacular na serra, pra quando ele volta Pra sair, vim aqui pra eu mostrar, pra ele ver o que ele disse, mas não sei se deram o recado Amigos, dá uma voltinha, disparecer um pouco, né, porque quem tem esses problemas tem que disparecer, né Aí se você entende de alguma coisa, olha, a gente tenta ligar aqui, olha Ela faz esse seguinte aqui, olha, mostrar aqui, focar pra vocês, olha Mas ela não pega, a gente aciona aqui, olha O sinal sonoro, olha Não pega, aí quer dizer, a gente que é leigo nisso aqui, só tá mexendo, né Mas vocês que puderem dar de mão aí ao seu Odário Tendo a boa vontade, a gente agradece, olha Vou terminar aqui o vídeo com o seu Odário, né seu Odário É verdade Seu Odário, muita luta Teve que cortar as pernas E é muito pesada a luta aqui pro senhor, né É o senhor e sua esposa, só aqui na casa Essa luta toda pesada, né Ô dona menina Mostrar aqui a senhora um pouquinho, olha Aqui é a esposa do seu Odário, olha Aqui tá no só, deixa eu ir pra aqui, mas assim Aí vocês ficam vendo, olha Aqui é a esposa dele, é quem faz a luta com ele Aí é que nem eu disse a vocês Vocês pudendo Se vocês quiserem entrar em contato comigo, bem Se não quiserem, é aqui na Vazia Grande, em Bom Conselho Chegando e perguntando pro seu Odário Muita gente conhece E você que puder ajudar, olha Vem até aqui e faça alguma coisa Esse pedido eu faço, né Aí se vocês puderem atender algum de vocês, a gente agradece Vou até terminar o vídeo aqui com o seu Odário, olha Saudade até mais, hein Saudade Fique com Deus, desculpa aí a gente tá abusando Amém, até outra data Desculpa aí